Oi gente, me louco, deixa eu falar, eita, eu vou te chupar fora filha, ai meu Deus Oi galerinha, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui no carro porque fomos buscar a Mari na escola, e hoje foi dia de Halloween na escola de Mari, né Mari? E esse baldinho, gente, esse é o baldinho de doce, dos doces ou travessuras, Mari levou esse baldinho cheio, cadê o doce desse baldinho Mari? Acabou! Acabou, filha? Você deu tudo? Não, eu comi tudo Sério filha, que você, filha? Eu nem joguei, porque quis entrar comigo, eu já tinha comido Ai meu Deus, gente, como é que a pessoa come tanto doce? Tinha muito doce, gente E Lika, gente, não tá de farda porque ela foi buscar, ou porque a Lika chegou mais cedo da escola E Mari só chegou agora, aí a Lika já trocou de roupa E foi a prova dela no final da aula, que ela demorou Foi E Mari, pessoal, está vestida de Hermione Olha só, gente, Grifinória, né Mari? Isso aí Cadê a varinha? Faz uma mágica aí pra aparecer mais doce nesse baldinho Doces apareçam Tricky, hein? Como é o nome? Tricky, o que? Tricky, Tricky Tricky, Tricky, doce travessuras Ó, vamos lá Candy Como é aparecer, Liz? Aparecer? É I don't know, eu não sei Aparation Aparation, please Candy, apareation Candy, apareation E é isso, pessoal A gente já está chegando em casa, né, Maricota? Isso aí Mas Mari, me conta isso aí, filha Como foi que você aguentou comer tanto doce? Eu comi tudo na primeira aula Que isso, minha filha? Menos da minha A gente tinha marshmallow, bala, pirulito, chocolate Não, filha, eu não acredito Não, você deve ter dado também Meu Deus, filha Nem Mas isso pode fazer muito mal Ai, me deram uns doces Eu achei que tu comeu teu e dos outros, foi? Gente Do céu Não sei não, viu? Pessoal, a gente está aqui chegando em casa Deixa eu mudar a câmera Olha só, pessoal Já chegamos E aí eu vou mostrar Eu vou mostrar direito a fantasia de Mari pra vocês, gente Vamos estacionar Né, Maricota? Lá em cima já filmei pra vocês Pronto, pessoal Acabamos de estacionar aqui o carro O que foi, filha? Deu uma tonturinha Tontura deve ser o balanço do carro Vamos saltar, vamos Que aí você melhora Eu sou um pouquinho de nada, né? Como é, filha? Eu estou um pouquinho de alho Mas deve ser uma doce, né? Um pouquinho do doce Um pouquinho do doce, filha? Você comeu muito doce, filha Pode ser realmente enjoo de comer doce A barriga está assim, é? Meio com acima de vômito Olha só, pessoal A fantasia dela Como ela ficou linda de Hermione, gente Ih, a minha rasgou Linda de Hermione A minha rasgou Eu posso falar uma coisa Eu quero falar uma coisa Minha irmã comeu muito doce Ai, ela deve estar assim Porque ela comeu muito doce Deve ser Meu Deus, filha Ó, gente Eu tinha feito aqui, ó Uma aranhinha, né? Ela descendo aqui da teiazinha Só que já está apagada A série é o olho dela Linda, é sério É sério Ih, filha Nossa Vamos subir? Vamos Vamos descansar um pouquinho Para ver se você melhora, né, filha? Também pode ter sido o carro Pode, pode ter sido o balançado o carro, é Ah, tu não vai ser essa mochila também Mochila muito pesada, né, filha? É, vai ajudar a segurar Papai vai ajudar a carregar E é isso Então bora subir, né? Para ver se você melhora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, pessoal Viu? É só dois dias que me passaram aqui, né, minha Pessoal, acabamos de entrar aqui em casa Olha lá, que ficou feliz Mari Cadê a sua mochila? Está com o papai, né, filha? Ai, mas está passando, não Hein, filha? Obrigada, hein Mari Que foi, filha? O balançado estava meio assim, né, gente Pois é, pessoal Mari levou o balde assim, ó Só de liga, que liga vai ter Halloween amanhã Gente E aí, Mari levou um balde exatamente assim Cheio de machinela, de bala, de chocolate Foi mais ou menos assim, né, filha? E voltou vazio, cadê o balde, Mari? Lá aqui Ó, voltou vazio, pessoal Tô com dor de cabeça Tô com dor de cabeça, filha Tô com dor de cabeça, filha Tô com dor de cabeça Tô com dor de cabeça, filha Ai, meu Deus Ai Gente do céu, e agora, pessoal? Gente, vou até pegar uma Plutonica Oi Lica pode Ih, Mari não está aguentando nem ver doce mais, gente Porque ela comeu muito, Li Aí ela não está conseguindo ver mais doce Ela fica enjoada Lica pode, porque Lica não comeu, né, Li? É Eu só comi um E estamos aqui, pessoal, de Halloween Gente, eu só comi um doce Porque eu já comi de uma balde Ah, você comeu de uma balde, ó Aqui, ó O que foi, Mari? Que você fez esse barulho de vômito, filha? Tá vendo aí, papai? Não que deu Mari comer tanto doce? Como é que ela leva um balde cheio E come todo o balde? Gente, faz mal, pessoal Eu falei pra ela, não come muito doce Falei pra ela, pra ela trazer o doce E comer no arco Fui comer tudo de vez Agora ela está aí passando mal Gente, deixa eu mostrar a minha carinha Oi Lica botou uma Plutonita na boca Ei, filha, peraí O que foi, filha? Ai, gente, e agora, pessoal? Ixi, Lica está aqui se estribuchando Por causa da Plutonita Lica está aqui se estribuchando Por causa da Plutonita Meu Deus, o que é isso, gente? Gente, e Mari foi pro banheiro Mari, o que foi, filha? O que é que você tem, filha? Peraí, filha Lica, você tá me sentindo, companheiro? Filha Olha, olha a conta da Barra Olha, gente Foi tanto doce que gritou rosa, pessoal Filha, você vai vomitar a comida no banheiro, minha filha Pelo amor de Deus, Paquinha e Mari Esse jorchão todo, pessoal Vixe, Maria Meu Deus, fomenta no vaso, filha No vaso, filha Eita Pessoal Ai, meu Deus Deixa eu mostrar, pessoal Ixi, acho que eu pisei no vômito, gente Olha aqui Eu acho que eu pisei no vômito Eita, Mari Ai, gente Meu Deus Misericórdia, pessoal Eita Tá vindo, gente Não come tanto doce Pessoal, faz mal Muito açúcar de uma só vez Eu não falei com você Que não come tanto doce, minha filha Tá vindo, Liv Você para, viu? E você não come doce, não Mas você leva a vasilhinha pra escola Traz a cheia, viu? Não, ela pode dar pra galerinha toda lá, né? Da escola Mas Não pode comer tudo Comer não, Mari Era pra você ter dado, filha Bebe água aí, filha Depois eu até comer algum isso Ih, você pode comer algum aí Mas não tudo Ih, Mari vomitou a água que bebeu Nada tá parando na barriga de Mari, gente Olha só, pessoal Mari vomitou doce e puro Daqui a pouco tá dando formiga Vindo comer o vômito de Mari Achando que tá gostoso Que tá cheio de açúcar Liga, não bota o patinete em cima, não, filha Que vai dar mais trabalho pra mamãe limpar E ela bebeu água pra limpar água já Eita Mari, eu vou te dar um remedinho bem jo, filha Que se você não melhorar A gente vai ter que ir na emergência, filha Galerinha, fica aí a dica, pessoal Não exagera no açúcar, gente Não exagera O melhor é comer uma frutinha Tomar aí um rotezinho mais doce Aí o que dá, ó Agora eu vou ter que ficar pulando aqui Ai, minha irmacinha, eu tô pisando no vômito, pessoal Olha só, galerinha Mari deitou aqui de novo, pessoal E aí, filha, tá ficando melhor? Depois que a gente vomita, fica melhor, né? Mais ou menos Mais ou menos Liga, tá aqui passando carmédia Melhorei Melhorei Ai, que bom Pessoal, graças a Deus Mari acabou de me dizer aqui Que melhorou, gente Olha só, pessoal Fuma ela pra você Gente, Mari tá aqui melhor Mari? Você disse que tá melhor, filha Tem uma coisa vazando de você Filha, você tá achando de vômito na boca, filha Vai pro banheiro, filha Bota isso pra fora, filha Ai, meu Deus, gente Não, filha, bora pra merdinha Você bora lá pra merdinha Ela tinha dito que tinha melhorado, pessoal Mas ainda tá vomitando Bora lá pra merdinha, filhinha Ela tá muito ruim, bora Eita, pessoal Então nós vamos ter que ir Vamos ler Pega a chave do carro Aqui Pega a chave do carro Aqui, papai A chave do carro Fizendo o vômito todo Eita 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 Lica, pula aí, filha Do ladinho pra você não pisar Pra você não sujar essa meia Ih, ela foi o banheiro Pessoal, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal Vai deixando seu like Deixa muito comentário, gente E se inscreve no nosso canal E compartilha, pessoal Que agora a gente vai correr aqui pra emergência Bora, gente Ai, meu Deus Como é que eu faço pra pular esse vômito Tchau, 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 pessoal Compartilha pra ninguém fazer isso Não comer muda Isso, pessoal Fica a dica, né, Li? Ai, meu Deus Ai, não, gente Eu não consigo passar Bora, gente Bora, vamos Tchau, pessoal Beijão Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau